Vem aí, Diego Maia. Alguns dias eu compartilhei aqui na minha coluna diária, que tá no ar na sua rádio FM preferida, e também em todas as plataformas de streaming, como o Spotify e a Apple, por exemplo, eu contei o caso de um funcionário que deixou um último desejo antes de falecer. Ele queria ser enterrado com a camisa da empresa. Se você me acompanha, você ouviu isso por aqui essa semana. Ele amava aquele lugar, ele amava os colegas, ele amava os produtos que vendia. Eu tive o prazer de conhecer esse camarada e fiz uma homenagem pra ele na convenção de vendas daquela empresa. Essa empresa me chama regularmente pra fazer palestras. Por conta desse caos que eu contei aqui no rádio, muita gente escreveu comentando. Muitos me perguntavam se isso de fato tinha acontecido, outros falando que não existe mais funcionário que vista a camisa da empresa, até no seu próprio funeral, isso não existe mais. Aí eis que recebo a mensagem do Rafael. Ele é um empresário do ramo de móveis planejados e ele disse assim, Ô Diego, eu tenho uma funcionária que está comigo há 20 anos. Ela ama a minha empresa. Ela começou como o meu faz tudo. Mas nesses 20 anos, ela estudou, fez faculdade e hoje cuida do meu departamento pessoal. Mas faz muitas coisas também. Ela principalmente atua no lado humano da nossa história. Ela conversa com os vendedores que não estão produzindo, ela defende a empresa, ela briga com colegas que jogam contra. Ela é daquelas que podemos entregar a chave do cofre. O Rafael se refere à Jussara. O que fez a Jussara vestir a camisa e se entregar tanto para o negócio do Rafael? A própria mensagem do Rafa deixa pistas. Para ter funcionários que se comprometem com a empresa, eles precisam ser valorizados e precisam perceber com os próprios olhos que permanecer ali é sinônimo de evolução. E aí, na sua empresa, tem alguém que realmente veste a camisa? Me conta. Aproveite e se inscreva no meu novo canal no YouTube. Eu estou publicando um vídeo novo por dia na série 300 dias para o sucesso. Faz assim, ó. Acesse diegomaia.com.br, clique no ícone das mídias sociais e me adicione. Bora voar? Você ouviu Diego Maia. Você ouviu Diego Maia.